O Instituto Federal Campos Barretos promoveu em seu auditório para os alunos do último ano do curso de técnico em eventos a atividade denominada Quadrinhos para Todos, com exposições de gibis e outras revistas em quadrinhos, tendo ainda palestra proferida pelo jornalista e colecionador Marcos Diamantino. A docente do curso de técnico em eventos, Luana Palma, explicou sobre em que sentido quadrinhos pode ser vinculado às aulas do curso de técnico em eventos, sendo a aprendizagem da escrita o principal elo entre os temas. Os alunos do terceiro e último período do técnico em eventos têm uma disciplina de eventos culturais. E aí eles trabalham cultura e arte de uma maneira a colocar os eventos em prol, em benefício da sociedade. E aí a gente estava vendo algumas dificuldades que as pessoas têm com relação à alfabetização. E os quadrinhos é uma estratégia usada por alguns docentes para ajudar na alfabetização de alguns alunos. Nós tivemos alguns depoimentos hoje, principalmente no período da tarde, falando exatamente disso, que a dificuldade que existia na alfabetização foi sanada com a introdução de quadrinhos. Então a ideia de fazer um evento de quadrinhos era para exatamente trazer de volta essa cultura da leitura, da interpretação de texto, que isso faz parte. Na condição de palestrante, o jornalista Marcos Diamantino abordou sobre as origens dos gibis e suas peculiaridades. E também o quanto este segmento influenciou gerações. Bom, Mazinho, é uma satisfação muito grande ter sido convidado aqui pelos alunos do curso técnico em eventos, que destacaram esse segmento dos quadrinhos, que é um segmento que a gente pode dizer que está muito... É um mercado muito grande hoje no mundo todo e eles escolheram esse segmento para fazer um trabalho. E nesse sentido me convidaram, por saberem que eu gosto também dessa área, proferir uma palestra e também fazer uma amostra de alguns exemplares de uma coleção que eu mantenho. E eu procurei dentro dessa amostra colocar um exemplar que fosse significativo de cada época dos quadrinhos no decorrer dos seus 100 anos de existência. Muito popular nos anos 50, 60, 70 e 80, os gibis com os heróis da Marvel, personagens da Disney e a turma criada por Maurício de Souza resistiram ao tempo e ainda podem ser encontrados com transformações que foram destacadas pelo palestrante. Olha, a gente percebe que as bancas estão diminuindo, ou estão se transformando. Hoje se lê muito histórias em quadrinhos digitalizadas, se compra online. Felizmente as bancas continuam resistindo, trazendo os quadrinhos de forma física que a maioria das pessoas ainda gosta muito, principalmente os mais saudosíssimos. Mas os próprios quadrinhos mudaram, tirando aquelas linhas infantis, da Disney. É mais fácil você encontrar uma obra em quadrinhos no formato de livro, capa dura, custando até mais do que um livro em livraria, do que a forma tradicional ou histórica dos quadrinhos, que é uma brochurinha baratinha, que você lia, se divertia e às vezes até descartava. Teatro apresentado pelos alunos, com roupas alusivas a inúmeras figuras, também foi atração no evento. E em meio a tantos personagens, nossa reportagem se deparou com uma bruxa de excelentes encantos e doce coração. Então, é uma coisa inesperada, mas nós da turma do evento, tem que estar preparada para tudo. Na verdade, não era nós que iríamos atuar, mas acabou dando um jeitinho brasileiro e estamos aí.